No Brasil é quase um pecado ser considerado um escritor de entretenimento. Toda literatura é também de entretenimento. E dizer que você está fazendo literatura de entretenimento, a pequena um pouco essa aventura toda que se desdobra tanto enquanto a gente passa, às vezes, anos em cima de uma história. Bom dia. Frankenstein aborda a relação entre criatura e criador com óbvias implicações religiosas. Quando o livro está em preparação, a gente tenta saber qual é a expectativa do autor, o que eles estão pretendendo, se é uma sessão de autógrafos ou se a gente tem um pouco mais de liberdade para fazer alguma coisa um pouco mais criativa e trazer um pouco de conteúdo para isso. Durante a Grande Depressão, Chandler lia romances baratos e decidiu escrever um. Muita ação, muito suspense e um final onde tudo se resolve. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto